Salve, salve família! Como que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aqui e é o seguinte, galera Tá eu aqui sozinho, como vocês estão vendo Tô gravando tipo daily vlog, né? Celular na mão, não tô com a câmera Até porque eu mesmo vou editar esse vídeo Vai ser um vídeo simples Muitas explicações bacanas Que vocês aí têm dúvidas, que vocês gostam que eu falo Que vocês pedem muito, que eu e a Larissa trazem aqui pro canal Sobre como tudo começou entre eu e a Larissa E tipo, vocês perguntam bastante como tudo começou Meu relacionamento com a Larissa Como começou o canal Antes de começar esse vídeo Eu quero dizer que eu tenho uma novidade, né? Pra contar nesse vídeo com a Larissa E no final do vídeo eu vou contar a novidade pra vocês, tá? Não sei se é a forma certa de se falar Mas vai incentivar bastante Muitos aí que sonham, né? Assim como eu e a Larissa sonham A gente sonha bastante E a gente corre atrás, né? A gente tem que se esforçar pra isso acontecer Pra os nossos sonhos se realizarem Galera, como tudo começou? Em 2016 2016 não, 2014 Já tava confundindo Larissa ia me bater Brincadeira Em 2014 Eu conheci a Larissa Conheci a Larissa no mês 10 Mês 10 não, mês 9 Conheci a Larissa no mês 9, dia 16 De 2014 E aí foi onde tudo começou É... Conheci a Larissa A gente foi se relacionando Né? No começo os pais delas não sabia Eles não gostavam muito de mim Não era com a minha cara, né? Até porque eu não me conhecia Então eu não sabia quem eu era, né? Eles não liberavam, na verdade Ela namorar Ela tinha 13 anos, galera Eu conheci ela Ela tinha 13 anos E eu tinha 16 anos E daí, galera É... Meio que os pais delas não gostavam Porque eles não me conheciam, né? Eles não sabiam quem era eu Realmente E eu era uma pessoa muito boa Sempre fui uma pessoa de bom coração, né? É... Lógico Eu era muito jovem Era moleque, né? Tinha 16 anos Nossa, olha que bagunça lá atrás Meu Deus Enfim Eu tinha 16 anos A Larissa tinha 13 anos Eles pensavam muito na filha dele E nessa época a gente foi se relacionando Foi amor à primeira vista Primeira vez que eu já vi ela Primeira vez que eu já se relacionei com ela Que eu fiquei com ela Eu já se apaixonei, né? A gente começou a se ver direto Ela estudava na época E mesmo assim a gente se via Os pais delas não sabiam E a gente continuou se vendo do mesmo jeito E em um certo tempo Eles descobriram, né? Que eu e ela estavam juntos Descobriram A gente teve que conversar com eles Eles quiseram conversar comigo Cheguei aqui Eu fiquei com muito medo, né? Porque eu achei que eles iam falar Quero que vocês somem da minha vida da minha filha Só que graças a Deus não foi isso que aconteceu Foi uma coisa muito bacana Eles não ligaram, né? Eles viram que eu era uma pessoa do bem Que eu era uma pessoa boa Que eu era uma pessoa de família Assim como eu sempre fui E sou uma pessoa de família E a gente foi criando uma amizade Um vínculo, né? Entre sogro, sogra Enfim E daí, galera Deu mais ou menos um ano e pouco De namoro eu e a Larissa Ela foi morar comigo Os pais dela se liberaram Porém Ela já tava pra fazer 15, eu acho Porque quando eu conheci ela tinha 13 Mas ia fazer 14 Só que eu não morava sozinho Eu morava com a minha mãe Meu padrasto E meus irmãos Que é minha irmã e meu irmão Sempre morei com meu padrasto e minha mãe A partir do momento que eu vim morar aqui pra São Paulo Que eu morava em Guarulhos E com meu pai Só que meu pai separou da minha mãe Fui morar pra Curitiba E eu vim pra cá Com a minha mãe E daí morei aqui durante Com a minha mãe Se conheci a Larissa e tal Daí beleza Vamos voltar pra parte Que ela veio morar comigo A Larissa Eu tinha um quartinho, galera Que era um quarto muito simples Muito simples mesmo Eu não tenho foto aqui Eu não lembro mais onde tem foto Enfim Se eu achar Eu acabo colocando aqui Mas Pra quem acompanha a gente Desde o começo Sabe do que eu tô falando E eu sempre fui uma pessoa muito humilde Porque eu sempre fui uma pessoa de bom coração Não ligo muito pra luxo Na verdade não ligo pra luxo E a Larissa foi morar pra lá comigo Ela também não ligava pra isso A Larissa nunca foi uma pessoa Ela não era uma pessoa enjoada Ela foi lá Morou comigo no quartinho e tal E o meu quarto não tinha piso nada, galera Era simplesão Simplesão mesmo A gente ficou morando Mais ou menos Um ano Eu acho que mais ou menos Um ano E daí, galera Chegou um certo tempo Que a gente criou um canal, né Foi antes de ela vir morar pra comigo A gente tinha criado antes E daí foi bom ela vir morar Junto comigo Porque daí a gente Iria poder gravar mais, né Porque ela morando aqui Na casa da mãe e do pai dela A gente não conseguiria Gravar, tipo Dois, três vídeos por semana Ela morando com a mãe e o pai dela A gente só conseguia gravar um vídeo E olha lá Por semana E daí foi A gente se envolveu no canal Ela já morava lá comigo Com a minha mãe Na minha casa Na casa da minha mãe e tal E chegou um certo tempo, galera Que depois de um ano, né Como eu falei Eu peguei e falei pra ela Que eu gostaria muito De morar sozinho, né Que sempre foi meu sonho, né E a gente, galera A gente não tinha condição Nenhuma de morar sozinho A gente não tinha condição Nenhuma de comprar móveis Enfim A gente tava sem condições A gente tinha apenas Pra falar que a gente Não tinha dinheiro guardado Eu acho que a gente tinha Dois mil e quinhentos reais Guardado no banco Eu tinha a minha cama Que eu dormia Que era de casal Nessa época eu ainda Acho que eu trabalhava em shopping Tinha a minha cama de casal Que eu tinha comprado E tinha a minha televisão E um guarda-roupa Que na verdade Era da minha irmã O que tinha pra mim Era ótimo A gente foi Eu e a Larissa alugou uma casa A gente começou a morar junto Com a cama E a televisão Certo? Galera Pensa Em dois adolescentes Primeira casa morando junto Eu acho que eu tinha Dezoito anos Tinha completado dezoito Eu tinha um pouco mais de dezoito Dezoito ou dezessete A Larissa tinha Pra alugar a casa A gente deu dois depósitos Até chorei pra dar um depósito Porque a gente tinha Dois mil e quinhentos guardados O valor do aluguel Era oitocentos reais Ou era oitocentos e cinquenta A casa era de dois quartos Sala e cozinha Só que era tipo Bem pequeno Sabe galera? Era o quarto nosso De casal O último quarto A gente deixava só Pro quarto da bagunça E tinha uma cozinha Que era minúscula Minúscula Só cabia Tipo com os móveis Lá na cozinha Só cabia uma pessoa Pra fazer as coisas Quem acompanhou Sabe a nossa primeira casa O banheiro Normal A única coisa Que era pequeno mesmo Era a cozinha E a sala Da Iberêna galera A gente Foi nossa primeira casa Essa né Aconteceu umas coisas lá Assuntos pessoais E daí a gente Acabou tendo que sair Daquela casa A gente saiu muito triste Porque foi nossa primeira casa A gente amava essa casa Aliás Essa casa fica aqui próximo Da onde a gente mora agora Pegou um carinho enorme galera Por aquela casa Enorme E daí beleza Aí a gente teve que sair Galera A gente saiu muito triste A gente entrou em uma Pré depressão A gente foi Ficar um tempo Na casa da minha mãe Tava tipo Eu tava pior que a Larissa Eu tava na depressão Tipo Muito ruim mesmo galera Eu tava muito triste Muito triste Mãe e a Larissa Um certo tempo Saiu pra procurar uma casa Lá né Pra gente Eu e a Larissa morar E a Larissa encontrou né Era um sobrado Na época Que foi a segunda casa Que a gente morou E eu achei muito lindo Sobrar da Larissa também A gente beleza A gente pegou Fechou tudo certinho Assim no contrato E foi morar no sobrado Uma casa muito top também Aliás a gente fez Essa casa aqui Hoje que a gente mora Inspirada No sobrado Anterior que a gente morava Moramos lá Durante acho que Oito meses Vamos jogar De sete a nove meses Certo Meio que A gente tava na depressão ainda A gente levou tipo Os momentos tristes Pra esse sobrado Sabe Afetou muito A nossa vida De relacionamento Afetou muito A nossa vida De trabalho Pra quem já teve Depressão Sabe que a gente Não consegue Ter força Pra nada Porque é o inimigo Que quer derrubar De todas as formas E a gente fica Muito triste A gente fica isolada Numa depressão É muito triste É muito triste A gente mesmo Perto tempo A gente falou assim Vamos fazer o seguinte A gente tinha entrado Em um estado Que tava meio complicado Quanto financeiramente Quanto Quanto nosso Psicológico Na época Aí a gente pegou E falou Vamos reformar a casa Que sua mãe Não usa Porque a mãe dela Mora embaixo A casa é da Larissa Praticamente A mãe da Larissa é dela Vamos reformar a casa Que é de cima Que ela tava na verdade Só com as paredes Rebocada E não tinha piso Nada A gente colocou tudo E daí a gente Beleza Vamos reformar Fomos lá Tivemos a iniciativa Fomos com muito medo De quebrar a cara Tipo quebrar a cara Não porque A mãe da Larissa Poderia falar alguma coisa Porque a gente tinha medo De se arrepender Porque a gente já tava Num estado de depressão A gente tava perdido Sabe E daí beleza galera A gente veio Comprou os materiais Comprou tudo Começou a reformar Deu mais ou menos Três meses Três e pouco A casa tava finalizada Pra mim e pra Larissa Que também É como se fosse nosso A gente se sentiu Muito realizados E vindo aqui Pra essa casa E tá aqui hoje A gente é muito feliz A gente é muito feliz Por tá aqui hoje Sabe Eu sou muito feliz Eu sou muito grato A Deus Primeiramente Segundamente A mãe da Larissa Que deu essa grande oportunidade E o pai da Larissa Também Que eu não tenho O que falar dos meus sonhos As pessoas muito gente boa E a gente tá aqui hoje Galera Sabe Mais feliz A gente é muito mais feliz Sabe A gente se encontrou Na nossa vida aqui Parece que a gente acordou Sabe E é muito gratificante Estar aqui gravando Esse vídeo pra vocês Explicando um pouco Da nossa história de vida Porque isso pode ser Incentivo pra muitos casais Pra muitas pessoas Solteiras também Né A gente já veio lá de baixo A gente passou por muitas coisas E a gente é a prova De que Qualquer pessoa Pode conseguir Qualquer coisa Você pode Você pode conseguir Conquistar qualquer coisa Que você quiser Não é só porque Ah fulano ali tem dinheiro Fulano é rico Fulano conquista mais fácil Não Você também pode Conseguir conquistar Seus objetivos Seus sonhos Certo Você também pode Eu e a Larissa A prova disso galera A gente viu lá de baixo A gente começou sem nenhum real Praticamente no bolso Só com dinheiro do aluguel O dinheiro de entrar na casa Pra comprar comida E sem saber o que poderia acontecer No dia seguinte Só que graças a Deus Deus é maior A gente confiou em Deus Hoje a gente tá aqui ó Na casinha tranquilo A gente tá bem Muitas pessoas perguntam assim Ah mas vocês é um casal perfeito Que não briga Não galera Todos os casais Todo mundo De perfeição não existe Todo mundo tem um defeito Ninguém é perfeito nessa vida Não é só porque a pessoa Às vezes é famosa Ou a pessoa Trabalha na televisão Ou a pessoa Trabalha no Tem um canal no YouTube Que a pessoa Quer dizer que a pessoa Não briga Quer dizer que a pessoa É perfeita Não Jamais Todo mundo tem seu erro Todo mundo é imperfeito Todos os casais brigam Sim Discutem Eu falo isso por experiência Galera Eu e a Larissa A gente já discutiu muito A gente já brigou muito Mas é com os erros Que a gente aprende Isso também é uma forma De desabafar com vocês Que muitas pessoas Têm muitas dúvidas Assim né Parecida lá no Instagram As pessoas perguntam Muitas coisas lá no Instagram A gente não tem muita oportunidade De responder Porque é muita gente Muita gente mesmo A gente tá meio que Trazendo aqui uma mensagem A Larissa tá tomando banho Ela não tá aqui comigo Então eu decidi fazer Esse vídeo aqui pra vocês A maioria dos pessoal Que acompanha a gente Lá no Instagram Já sabe Então galera Como eu falei Pra quem acompanha Eu e a Larissa Lá no Instagram Já sabe da novidade Que eu queria falar muito Aqui pra vocês no canal E pra quem não acompanha Já aproveita e acompanha lá Porque tá aqui na descrição Vão lá e sigam a gente Lá no Instagram A nossa maior novidade Hoje é chegar aqui A nossa maior gratidão O nosso dia hoje Foi só gratidão A nossa maior felicidade É vir aqui Contar uma novidade Que a gente sonhou demais A gente sonhou muito Né A gente sonhava Com esse dia A gente sonhava Com esse dia A gente planejava Falava Daqui a 10 anos Se Deus quiser A gente vai estar Desse jeito A gente sonhava Muito alto Eu acho que Eu acho não Deus ouviu Nossas orações E preparou Muito antes Do que o nosso planejado Eu peço força Saúde e proteção Para os meus amigos Meus familiares E para nossas vidas E meu cachorrinho Claro né Meu Bob Agora ele vai ter espaço Nossa senhora E galera A gente veio trazer A novidade Que a Larissa Já deu spoiler Né Ah Você já tinha contado E a gente vai morar Agora a gente comprou O nosso terreno Galera Sim gente Agora a gente comprou A nossa própria Como posso dizer Nosso próprio cantinho Né Porque vai ficar literalmente Do jeito que a gente Sempre sonhou Isso Nosso terreno Né O que eu sonhava Era Comprar meu terreno E comprar Sabe Fazer do nosso jeito Fazer a casa Que eu como sempre sonhei Desde quando eu conheci o Caí Que o Caí sempre falava Que o sonho dele Era ter um terreno Né amor Meu sonho era ter Assim Sempre foi Um terreno pra conseguir a casa Desde o início Do jeito que ele queria Eu nunca quis Comprar uma casa pronta E nem apartamento Até porque É Eu queria do meu jeito Seria meu Então eu quero do meu jeito E como eu falei Onde a gente mora aqui É da mãe da Larissa Né E é considerado Como da Larissa Mas eu quero nós Então a gente tem que correr atrás Quando a gente quer A gente consegue galera É só a gente correr atrás A gente não pode ficar parado Esperar achando que vai cair do céu Não A única coisa galera Que a gente vai receber do céu É a força de Deus Né É paz É saúde Né E o resto galera A gente corre atrás Né A gente não pode ficar dependendo Das pessoas Ou esperando Como eu falei Tem que correr atrás Então esse é o motivo Esse vídeo É um vídeo de motivação Né É um vídeo pra Pra trazer a realidade pra vocês De como a gente começou E Lógico Isso é só o começo também Né Do que tá acontecendo com a gente hoje É só o começo Tenho muita fé E Que a gente vai ter muitas forças Sempre pra correr atrás Né Muita saúde Que eu sempre peço pra Deus Como eu falei E é isso aí galera Essa é a novidade Uma coisa muito bacana Que eu tô muito feliz Eu também No momento foi mais felicidade ainda galera E Eu quero que vocês falem aí E vocês comentam E vocês curtem O que vocês acharam Tá Deixa os comentários Deixa seu like E Se bater a meta aí De 50 mil likes Nesse vídeo Eu e a Larissa Vai trazer o vídeo Indo lá Tá Onde a gente Comprou nosso terreno E mostrando Mostrando pelo menos A viagem Mostrando Chegando lá Mostrando como que é O condomínio Né Vocês vão gostar muito gente Como que é o terreno Nossa é sério galera É um paraíso É um paraíso É um paraíso A gente Quando a gente pisamos no terreno Não tem sensação melhor do que sentir É aqui Quando eu pisei no terreno Parece que Deus falou assim Filho É pra ser seu É pra ser de vocês A gente foi em outros Né amor Outros terrenos É terreno que falam Outros terrenos Mas não Era para ser no primeiro que a gente foi Do que a gente quis Desde o início Só que eu vou ser sincero Que a gente chegou lá meio desanimado Eu cheguei Sim A gente foi meio desanimado Porque eu achei que Sabe Sabe galera O inimigo faz de tudo Para tentar derrubar Para tentar não Que faça não dar certo Mas Deus é maior Para a gente desistir Se Deus quer Não adianta Se Deus quer Ele vai colocar na vida De qualquer um O que ele quer Sim Entendeu A força de Deus Não se compara com a de ninguém O inimigo não consegue vencer É o Deus Deus é maior E é isso aí galera Eu estou muito feliz Motivação Como eu falei Tá bom Espero que vocês tenham gostado E é como eu falei Não é só eu Não é só Larissa Não é só pessoa rica Tá Até porque a gente não é rico Tá A gente corre atrás Como a gente estava falando Qualquer um pode conseguir O que a gente conseguiu até agora Qualquer um Qualquer coisa que vocês quiserem Qualquer coisa que vocês sonham Não basta só sonhar Vocês tem que correr atrás também Se você só sonhar Persistir Não desistir no meio do caminho Exatamente Não pode desistir Sempre gente Sempre vai acontecer Muitas barreiras Para você desistir Sempre vai ter Mas nunca desistam Sempre vai ter Algo que Que vem para fazer você desistir Né Só que Deus é maior Como eu falei Né Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa breve novidade E se vocês querem o vídeo Né amor Da gente ir lá E mostrando para vocês A gente vai mostrar o básico A gente vai fazer vários vídeos Para vocês Tá E vão mostrando tudo aos pouquinhos Vocês comentem aqui E vão bater a meta De 50 mil likes Eu estou muito animada Para fazer esse vídeo Para vocês Porque é uma coisa que Vai ser agora Os nossos conteúdos Agora vai ser assim Galera Vocês vão gostar Vocês vão amar muito Muito Porque eu sei que tem Bastante casais aí Que nos acompanham Donos de casa Né Donas de casa Exatamente Vocês vão gostar bastante Gente Porque a gente já trouxe Conteúdos assim Né Que é onde a gente mora agora E vocês curtiram muito Só que foi bem pouco É foi bem pouco Mas a gente vai trazer mais Então Vocês vão ver desde o zero Gente Desde Literalmente do zero Né Então é isso Já sabe E é isso Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto